Ele nasceu em Minas Gerais Seu pai um engenheiro rico agricultor Que o emancipou e depois me instruiu Que fosse estudar em Paris Era um menino muito inteligente Que sonhava em voar no céu Aos 24 anos, cumprindo com seus planos Pela primeira vez, subiu ao céu Depois de muito pouco sonhando em voar Noutro projetou seu próprio balão